E aí Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Bate na mão desse cara aqui desse lugar vai, vou atropelar ele, se liga. Eu ouço essas músicas, eu não consigo pensar em outra pessoa, senão no VDA Pedro. E o VDA Pedro dançando na frente de outro mago fazendo... Manda pra safadinhas Não, era a minha, ô Não, relaxa, velho Eu passei por isso lá Não, relaxa, eu tô aqui Só com ele Não, não, não pode ser verdade Panequei, panequei, panequei Agora pula pra cá, pula pra cá Pula pra cá, pula pra cá Pula pra cá, pula pra lá Tá aparecendo aquilo Pula pra cá, pula pra cá Aí bate o pé Aí bate o pé Bate o pé Aqui só tem doido, Natal Aqui só tem doido, Natal O só você foi lá, ele fechou a porta por causa disso O só já veio tudo, praticamente Pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá Pula pra cá, pula pra cá Oh, pula pra cá, 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 pula pra cá Qual mão que eu põe, tô filha da puta pra eu bater, é branca? Tá, já tá, é a branca, é a branca, é a branca, é a branca Opa, Cluster Opa, Dani Opa Não, Johnny Caralho, velho, quase fui pra nada, outra força Repo, a gente, eu vou mandar um mais report aqui Vou mandar um mais report aqui no channel aqui Que a gente vai mais reportar ele pro tá atrapando o templo aí Pra que eu judei ele se deletar Mano, alguém clipa, mano Alguém clipa isso, cara Vocês viram isso? Caramba Não é por nada não, velho, mas eu preciso cagar, velho Eu tô na merda aqui, tá ligado? Tô literalmente na merda aqui, eu preciso cagar, cara Ó, no 3, hein, no 3, hein No Batmanzinho, tá? 1, 2, 3 Não, deu, travou, 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 travou Eu tentei clicar Voltando, tô voltando Nós tá batendo de frente, irmão É o Sparta, meu irmão Ai, deu uma atrás, mano Deu uma atrás Ele nasceu atrás ali Ah, caí Ai, ai que eu fui, caí Que legal que o Real Draco só ficou coiozinho, né Aí. O folho ilégico Vamos pular para o mundo, viado E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Tô curando E aí E aí Pô Ele vem deixa ele vir Só me dá assim Mato renova o mato Renova o mato Tem que renovar os mato galera Renova os mato Renova os mato Só mato Só mato Ô Rubini Ô Rubini Escuta agora esse recado aqui pra você Aprenda a matar um boss Rubini Meu irmão eu sempre via tô sofrendo Por matar esse boss aqui velho Que isso mano Não vai ficar nem mais com a Oazone Não vai ficar mais com a Oazone Não vai ficar mais Tendo aí de matar o Azequiel Eles não tem coragem Tendo aí de matar o Azequiel Que tá porra mentira tem sim mano Que tá porra Ô vem oramonde aqui Pitão Tudo Pk aqui tá Oramonde Oramonde Gute da direita Gute da direita Vem pra sair da direita Vem todo mundo pra sair da direita Vem pra sair da direita A Drupal A Drupal A Drupal Agora volta volta pra direita Volta pra direita pra mim Volta pra direita pra mim Volta pra direita pra mim Eu to... eu to... eu to enchendo o saco cara Volta pra direita pra mim cara Vério? Mata assim porra? Aiii 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 boneca Vai morrer boneca Aiii Nossa senhora Aiii E você... Não eu ia sair mas o Thaline saiu junto Não to falando que o rei de squid salda sua box Thaline Morri 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 boneco no cara Morri boneco no cara Oh mano Oh mano Você ia gostar boneca? Ah Fala que não é mentira né? Não tem como Você quer casar? Você aceita casar comigo? Claro que eu aceito Hahahaha Dá beijinha aqui Tem que ajoelhar pra pedir pra amor né? Tem que jogar esse pvp Tá? Eu to pk não porra Tá doido? Mas estão... Eu vou tancar aqui mano To pk não biado Tá 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 Relaxa 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 É Ö A WAI Plan Tchau! Tchau!